Renato, morador aqui do loteamento Esplanada, está indignado com essa situação. Renato, complicada a situação aqui, a gente vê aqui total abandono do loteamento, inclusive o mato tomando conta aqui de ruas e avenidas do loteamento. Então é um abandono e um descaso com os moradores aqui, para falar a verdade, é um descaso. Isso é muito humilhante para quem mora aqui. Fala que mora em loteamento Esplanada, o cara precisa chegar aqui, aquele abandono, só mato, ruas fechadas, de tanto mato que não tem mais como transitar mais, aonde está ficando só o mato aqui, não loteamento para nada. Renato, a empresa, na hora de vender o terreno para vocês, fez uma promessa e até o momento que se vê aqui é esse descaso, abandono. Inclusive, você até chegou a citar aqui a preocupação quando você sai de casa e deixa a sua família para você resolver alguma coisa. Então, o mato está maior que o muro da casa da gente. Aí entra o bandido, entra, se esconde no mato, espera nós sair, entra de casa, rouba ou faz alguma outra coisa pior com a família da gente. Aonde é a preocupação desse mato no loteamento. Renato, você já procurou uma empresa a respeito da situação? O que eles falaram para você? Promessa. Falou que ia resolver, resolvei nisso. Tem seis meses já que eu procurei. E fora que eu ouvi outros moradores falando que já procurou também e é a mesma coisa. Só enrolando, enrolando com promessas. A gente acompanha aqui muitas residências, muitas casas aqui em fase de construção e acaba sendo abandonada no meio do mato. Por que você acha que está tendo tanto abandono assim dessas construções? Os moradores começam a investir nas casas e começa esse matagal, esse abandono. As pessoas desanimam, né? Aí quer sair fora, quer vender baratinho para sair daqui, porque é desse mato. Onde não tem um retorno. Em vez de deixar um loteamento bonito, a pessoa animar, ficar animado para fazer sua casa, para morar aqui. E com esse mato, quem vai ter animação? Não, luzes mesmo à noite aqui é um escuridão só. Só tem poste, lâmpadas, mas tudo queimado. Desvaloriza tudo aqui. Fica tudo desvalorizado. Até os terrenos, em vez de valorizar para ficar melhor, vai desvalorizando. Eu faço um apelo para a pessoa, alguém tomar alguma providência, resolver essa situação aqui. Ou a prefeitura, ou o responsável pelo loteamento, para não ficar em promessa. Ah, vou arrumar, vou arrumar e ficar o jeito que está. Nisso, já tem mais de anos que não vê uma máquina aqui. Ninguém resolve aqui, eu acho que as lâmpadas nunca foram mexidas. E nisso tem só promessas. Procuramos a empresa responsável pelo loteamento. Fabiana, funcionária, nos informou que o loteamento é de 2011 e tem um acordo com a prefeitura municipal que, após cinco anos, o loteamento passa a ser de responsabilidade do município. Acho que foi final agora de 2018, que realmente veio fazer parte do quadro de estrutura do município. E eu estive andando lá, já fazendo uma visita com o diretor de obra, o Gilson, e realmente está horrível. Essa é a... no final da chuva, não poderia estar diferente. Mas agora, dia 22, o prefeito lança um pacote de obras aqui, de várias obras, e é o início do Cidade Limpa também. E a gente vai entrar na nossa programação de bairro, como o Jardim Tropical, Beira-Rio 1, Beira-Rio 2, Boa Esperança, Olímpico, Esplanada. Já vai estar dentro do cronograma de trabalho da Secretaria de Obra para 2019 e assim sucessivamente, 2020, e também incluindo projetos de pavimentação asfáltica também, porque foi passado ao quadro do município. Mais para o fundo do loteamento, onde tem menos movimento de carro, as ruas acabam se fechando, porque tem pouquíssimas casas, então o trânsito é pouco, o mato está invadindo. Mas a gente vai agora, depois do dia 22, a gente vai estar entrando lá com as patroas, a carregadeira, fazendo todas as limpezas. E aí também, de antemão, o pessoal já entra limpando os terrenos, tem muito terreno ali, que aí é de responsabilidade do morador ou do próprio loteamento. O que é do município é rua. Agora, as quadras que estão lá, ela é do loteamento da empresa, que fez o loteamento, ou do proprietário que comprou para construir a casa, não construiu, está cheia de mato. Essa parte não é do município. Agora, questão de ruas lá e avenidas, depois do dia 22, vai estar na programação nossa, a gente vai entrar para recuperar, não só lá, como eu falei, como os outros bairros da cidade. Outra reclamação que eles estão lá é a iluminação pública. Diz que está muito precária, muito escuro, difícil transitar à noite ali. Sim, então eu vou, já vou programar para a equipe, o Roberto Carlos estiver lá. Eu não sei se lá tem presidente de bairro, se estiver e estiver nos ouvindo nesse momento, que procura a Secretaria de Obra, para a gente fazer uma parceria de marcar lá os pontos apagados, junto com a minha equipe, para a gente estar entrando na próxima semana e também trabalhando com a iluminação. Legenda por Sônia Ruberti